Sexta-feira é dia de Marcas e Máquinas e você não pode perder o programa de hoje. Te convidamos para acompanhar a segunda edição do Viajando com V de Valtra rumo aos caminhos de Caravaggio, em Farropilha, Rio Grande do Sul. Outro destaque é a solução inovadora da Tatu Marquesan, que reúne maior precisão, economia e versatilidade. O distribuidor de calcário e adubo DCAT. Acompanhe também o rolo-faca Cultro TC, que foi um dos destaques da Roche este ano. Junte-se a nós! O programa é toda sexta-feira ao meio-dia no canal do YouTube, na TV Climatempo, às 2h da tarde. E na TV Aberta, todo domingo, às 11h30. Não fique de fora!